Ele te provoca pra mostrar que é melhor que eu Joga todo o chame que puder pra ver se me desceu Olha pra você com aquele jeito de quem vai te amar Mais do que eu, mais do que eu Ele sempre chega nos lugares que você está Quero aparecer de qualquer jeito pra você notar Pra quem sabe eu leio um pingueleiro e eu posso decifrar Seu jogo de amor, também sei jogar Quando o telefone toca você já não quer entender Pode ser ele do outro lado pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez Que esse amor é todo meu, não divido por três Sou eu, sou eu Sou eu quem faz amor com você à noite Sou eu quem dá a vida se preciso for Faz ele ver que o seu grande amor Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Quando o telefone toca você já não quer entender Pode ser ele do outro lado pra falar com você Não sou eu, sou eu Não sou eu, sou eu Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez Sou eu, sou eu Sou eu quem dá a vida se preciso for Faz ele ver que o seu grande amor Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, 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 Eu sou eu Obrigado, gente